A gente não vai se pegar, só apelação pra você não pular o vídeo mesmo. Não que você saiba, né? A gente tinha uns planos. Não conta mesmo. Ah, droga! O negócio é o seguinte. É só a gente escrever no canal do Multishow. Por isso que a gente fez esse quase pega, de repente eu peguei na bola esquerda do filme. Que é pra você ir pro canal do Multishow e ver onde é que vai parar essa bagunça. Dia 25 a gente vai transmitir ao vivo os comentários do prêmio Multishow. Ou seja, o prêmio Multishow vai rolar na sua televisão e nós estaremos aqui no dia. E no YouTube, comentando tudo ao vivo, vai ter o Whindersson Muniz, Maurício Meirelles, Evelyn Hegley, Gominho e nós! O que estaremos fazendo, senhor? A gente vai ficar nu e fazer uma suruba. Você foi convidado pra festa depois do prêmio? Vai ter festinha depois? Vai ter festa. Uma puta festa. Vai ter cascata de coxinha, entendeu? Vai ter ponte de champanhe. Não, eu não fui convidado. Estão falando aqui no ponto que só o Whindersson. Oi, peraí, por que só o Whindersson? Peraí, sério mesmo? Eu fui. Você foi? Não, mas olha só. E respeito a você, eu não vou. Então você me dá só o ingresso?